E aí galera, paz e misericórdia depois do vídeo do que não fazer na Santa Missa, que teve uma boa aceitação, a galera compartilhou bem, curtiu bastante. Então agora a gente vai falar do que não fazer no grupo de oração. O grupo de oração não tem muita regra, é mais questão de ética, de postura, daquilo que a gente consegue ou não consegue deixar de fazer também naquele momento de oração. Então, beleza? Tamo junto, fica aí. Ah, e eu já quero agradecer agora aqui no começo, o pessoal da Usidons, que me mandou essa camisa aqui, super legal, do time da Virgem Maria. Procura lá depois o Usidons no Facebook, e aqui também na descrição do vídeo você encontra. Beleza? Tamo junto, e fica aí para entender então o que você não deve fazer no grupo de oração. É nóis! A paz de Jesus e o amor de Maria, geralmente assim que a gente é recebido no grupo de oração, não é verdade? Seja da renovação carismática, seja das novas comunidades, geralmente nos acolhem, nos dando então a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu trouxe aqui então algumas coisas que nós não devemos fazer no grupo de oração. Como eu disse, o grupo de oração não é como a missa que tem regra. Porque a missa, se a gente pega lá o missal romano, diz o que deve e o que não deve acontecer. Já o grupo de oração, não. O grupo de oração da renovação carismática até tem uma estrutura, né? Começa com Maria, aí depois vai para o louvor, depois vai para o Espírito Santo, depois vai para a pregação, depois vai para a entrega. Até tem uma estrutura, né? O das novas comunidades nem tanto. Onde eu participo, por exemplo, tem dia que começa com a adoração, tem dia que a adoração é depois da pregação, e assim vai. Mas não tem uma regra, olha, você pode, você não pode, você deve, você não deve. É mais questão de postura, é mais questão da gente se aplicar mesmo naquilo que a gente vivencia naquele momento, naquela reunião de oração. O grupo de oração é tão importante, que na renovação se diz que o grupo de oração é a célula base do movimento. Então a gente precisa participar bem, estarmos bem firmes e também prestando atenção para não pagar mico no grupo de oração. Beleza? É nóis. Vamos lá, fala então. Primeira coisa, tem gente que acha que só porque é grupo de oração e não é missa, pode ir com roupa indecente. O que a gente encontra de gente com roupinha indecente, ó. Sainha, chartinho curto, os homens acham, né? Os homens estão todos bombados agora, que não encostam nem o braço no corpo, assim. Todo colado, que não pode nem louvar, fica parecendo um robô. Gente, grupo de oração também não é lugar de estar com roupa indecente. De roupa que você não colocaria se estivesse mesmo ali na presença física do Senhor. Até porque Ele está eucarístico ali na igreja. Então, grupo de oração não é lugar de roupa agarrada, com decote, de mini saia, até mesmo para os homens de bermuda, porque você ainda está dentro da igreja. Então, não é lugar para usar esse tipo de roupa, chinelo. Vamos pensar bem, mesmo que esteja calor, nós estamos no templo, né? Nós estamos no templo que é sagrado, num solo que é sagrado. Então, nós precisamos estar também bem vestidos, porque nós estamos na presença do Senhor. E agora me diz, se você está lá de mini saia, se está de vestido curto, você vai lá e repousa. Como fica? E se tiver calor, não tiver com ninguém? Porque geralmente tem sempre alguém de blusa, né? Quando está meio frio, aí vai lá, tira a blusa e joga em cima da pessoa para dar uma cobridinha. Mas e se não tiver ninguém? Hein? Se não tiver ninguém com blusa, você vai ficar lá mostrando suas partes? Então, é melhor tomar cuidado para que não precise da ajuda de ninguém. Segunda coisa, conversar. Gente, pelo amor de Deus. A gente fala, ai não, mas não é missa, não é o padre que está falando. A gente pode conversar. Gente, é a mesma coisa. Grupo de oração, não aqui, não colocando o mesmo peso para o grupo de oração e para a santa missa. Porque a santa missa é infinitamente maior do que o grupo de oração. Mas a mesma coisa, quando nós vamos ao grupo de oração, nós vamos para conversar, para ouvir o Senhor. Não para o... Claro, a gente pode dar a paz de Jesus, que diferente da missa, é permitido o abraço da paz, sair abraçando um ou outro, sempre o fundador lá da Cris Libertadores, o Guilherme, fala Abraça pelo menos 10 pessoas diferentes. Eu não sou muito de abraçar não, mas eu vou lá abraçar, me confraternizar, porque no grupo de oração é lugar para aquilo acontecer. Então a gente tem que pensar bem. Aí depois vocês saem do grupo de oração falando Ai, porque o pregador não falou nada com nada, porque eu não senti nada na oração. Claro, você estava só de corpo presente lá, o resto você não sabe onde você estava. Você estava conversando, você estava fofocando, falando mal da vida do outro, falando mal da vida do pregador, falando mal da vida do coordenador do grupo de oração, falando mal porque está pedindo ofertório no grupo de oração. Quantas coisas, não é? Então pensa bem. Dá atenção para aquilo que você foi fazer no grupo de oração. Terceira coisa. Chegar depois do terço. Tem gente que acha que o terço é uma preliminar do grupo de oração. Algumas pessoas dizem até que na renovação foi dito que o terço não faz parte do grupo de oração. Mas antes de todo o grupo de oração se reza o santo terço. Não é apenas para esperar todo mundo chegar. É porque é uma oração que nos aproxima de Deus. E eu tenho certeza que foi a renovação carismática, através dos grupos de orações, que trouxe de volta essa devoção do santo terço para muitas pessoas, para muitas paróquias. Na minha casa, por exemplo, foi assim. Antes do grupo de oração nós não rezávamos o santo terço. E foi através de um grupo de oração que toda a minha família se converteu. Os meus pais iam ao Espiritismo. Os meus pais procuravam muitas outras coisas. Mas foi através da vivência no grupo de oração minha, do meu irmão e da minha irmã, que nós nos encontramos com Deus e nós também pudemos levar os nossos pais para essa presença de Deus. Do Deus que nos salva, nos ama e que nos quer perto dele. Então também é uma coisa que você precisa pensar. Ah, não. O grupo começa sete e meia com um terço. Não, gente. Chega para o terço. Chega para o terço e vai rezar, pedir a ajuda de Nossa Senhora. Claro, se você não consegue chegar, ok. Mas se você não vai por safadeza, aí você já pensa um pouquinho, tá bom? Esquecer a Bíblia. Olha, eu que tenho a oportunidade de pregar em alguns grupos de orações, a coisa mais chata é quando, por exemplo, eu chego num grupo de oração e falo Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Quando eu olho assim, tem dez pessoas no grupo de oração, das dez, oito não levaram Bíblia. Foi fazer o que, então, no grupo de oração? Hein? Foi fazer o que lá? Claro, tem as pessoas que não têm a Bíblia, aí a gente entende. Mas hoje em dia é meio difícil alguém não ter a Bíblia, né? Principalmente alguém que participa regularmente de um grupo de oração ou de uma pastoral. Então leva! Leva para você acompanhar, leva para você marcar, leva para você fazer aquela anotação, olha, Deus falou comigo isso, isso e isso naquele dia. É importante para a gente acompanhar, para a gente ter ali presente também para nós aquilo que Deus fez e falou naquele dia no grupo de oração, através daquele tema, através daquele pregador, através daquela música. Isso é muito importante. Então não se esqueça nem de levar o terço, nem de levar a Bíblia. Até porque um soldado nunca vai desarmado para a guerra, não é verdade? E para finalizar, isso aqui é muito importante. Muito importante. Eu até pensei muito bem se eu ia falar sobre isso ou não, porque tem gente que não acredita. Mas como eu acredito, então vou falar. A última coisa. Não fingir repouso ou outros dons. Meu irmão, minha irmã, ir ao grupo de oração não quer dizer que você vai repousar. Ir ao grupo de oração não quer dizer que você vai sair orando em línguas. Primeiro que orar em línguas não se aprende. Então se você for a um grupo de oração que o pregador falar, repita comigo. Não existe isso. O dom de línguas, como eu já disse, é um dom. Você recebe de Deus. Então não tem como você ficar, chá, lá, 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 lá. Ou o pregador que fala, vai repetindo, Jesus, 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 até que você vai embolar a língua. Não tem isso, gente. Você até pode ficar repetindo Jesus, porque você quer falar o nome do Senhor e acredita que o nome do Senhor tem poder. Mas fica Jesus, 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 para embolar a sua língua. Não rola. E o repouso no Espírito Santo também é um momento muito importante. Claro, não é todo grupo de oração que acontece, não é toda reunião de oração que acontece. Mas quando acontece, tenha cuidado, tenha amor, tenha zelo. Porque já é tão escandalizado, né? Tantas pessoas já falam mal, já nos assemelham aos protestantes por conta disso. Então não seja você mais um que cai apenas porque alguém te tocou. Se você sente que naquele momento não é para você repousar no Espírito, e tem alguém te empurrando, você fala, meu irmão, não precisa me empurrar. Ou tem gente, uma vez, foram rezar para mim e ficava assim, massageando minha cabeça. Vem, Espírito Santo. Irmã, eu estou bem, não precisa fazer massagem. Então, vamos pensar bem, não vamos banalizar os dons, não vamos banalizar essa graça do repouso no Espírito, não vamos banalizar a oração em línguas, não vamos banalizar o dom de profecia, o dom de ciência. Quantas pessoas fazem isso? Está lá no momento de oração, faz o silêncio, aí o pregador ou quem está conduzindo o grupo de oração fala, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Aí alguém já fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, isso não é palavra de ciência, não é, não é. Então, não adianta. Vai fazer uma formação, a gente até pode depois falar aqui mais, procura a renovação carismática, procura as novas comunidades para entender um pouquinho mais, mas não faça apenas por fazer. Deixe Deus agir através do Espírito Santo na sua vida. Beleza? É nóis, tamo junto. Ah, promoção. Quer ganhar um doquete? Que é a doutrina social da igreja para jovens no formato de oquete? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a resposta para a seguinte pergunta. O que você faz para mudar o mundo, para deixar o mundo melhor? Beleza? Então a gente deixa aqui duas semanas essa promoção e a melhor resposta, então, eu vou pedir ajuda aqui do pessoal do serviço, a melhor resposta vai ganhar o doquete. Beleza? Tamo junto. É nóis. Deus te abençoe. Valeu.